Olá pessoal, bem-vindos, eu sou The Hobbs de Maiana, já deixe seu like e se inscreve no canal Vamos continuar aqui hoje, sabe o que? O Hard Baby Frame, rapaz, eu esqueci não O que seria o que? Liberando todos os planetas aqui, tá? Então na versão, tá no aço Então agora estamos liberando, já liberamos Júpiter, estamos liberando essa parte aqui de Saturno Vai ser muito rápido, tá vendo aqui, lembrando, você tem que liberar todos os pontinhos, tá gente? No normal, pra depois ter acesso aqui também ao aço, beleza? A gente vai ter Kid Yoni, é uma edição de espionagem, opa, então vamos usar o nosso Kong, tá? Acho que vai ser rápido esse vídeo, acho que nem eu vou até pedir aqui pros nossos amigos aqui Já deixar o like no vídeo, porque vai sair muito rapidão Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além Bom, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pôr pura duração, tá vendo? Duração, o máximo, pega os seus modos de duração, né? A pessoa perguntou qual é a duração dela, ó Constituição de duração O continente de duração Algumensas de duração, tá? O que a gente vai fazer, gente? Basicamente que a gente vai só apertar o 2 e voar, tá? Olha o que que a gente vai fazer aqui Eu já fiz vários vídeos sobre o Ikon, mas a gente vai refazer aqui, ó, tá? Pra deixar aqui, ó Pum, apertou o 2 e sai voando, beleza? Olha lá Transforma assim uma nuvem e flutui pelo campo de batalha Atordoando inimigos próximos e curando o Kong E o bom dessa nuvem aqui, gente, vai rapidinho Beleza? A gente vai fazer aqui, ó Vou pôr natural talent Pra conjurar bem rápido isso aqui, ó Tá? E o preparation é o mod que você vai pegar lá no sindicato Eu fiz até um shotzinho Pode pôr ainda o Robson preparation Você vai achar fácil, beleza? Bom, isso aqui vai deixar a nossa energia no máximo, tá vendo? 510 Então eu pus aqui, eu pus o flow, tá? Se tiver mais alguma coisinha de pôr energia, põe pra poder Você tá clicando no 2 e já sai voando, beleza? Vou passar rapidinho aqui a nossa celta, se quiser Não vou explicar build, tá? Porque ela é uma build mais simple, viralzinha, tal Lembra, pra copiar, símbolo do Windows, Shift e letra S junto Símbolo do Windows O Shift e a letra S, se você consegue copiar O que você quer Vai dar uma pausa no vídeo e faz isso Temos aqui também a nossa Nucor, cuva Que vai ser nerfada em breve, tá? Vamos ver se vai funcionar depois com isso de nerf E tô usando aqui a Dual It's Sword Dual It's Sword It's Sword Dual It's Sword Nome estranho, né? It's Sword Beleza? Tá aqui, ó Ela tá usando, estamos usando aqui o viralzinho também nela Beleza? Blood Rush Tá aqui, coisa de Veload Um pouquinho de alcance aqui Tá com tóxico e gelo Tá dando o que? Viralzinho, beleza? Compagnir E pressuring point Veja, a gente vai quase nem usar a arma A gente vai só clicar E o State, ah, o State tá aqui Mildadinho Beleza? Tá com... Ele tem um dano bacaninha, tá vendo? Tá dando o toque puro Até daria pra mexer aqui Eu vou deixar assim, tá? Eu não sei se o Codid Overload Vai um, dois, três Não ficaria bom Codid Overload aqui, viu? Eu achei... Mas também não sei se o Blood Rush Cabe aqui, né? Será que daria pra fazer? É É, tem milícias de status É, eu vou pedir atirar o alcance, né? Tá bom aqui assim, ó E até o alcance 3.5, tá bom Nem precisaria colocar o alcance Aqui, ó Beleza? Ficou melhor assim Falou? Ela tá aqui com 7 mil de dano Show Beleza, gente? Vamos betebalar Vai ser muito rápido Você vai ver que a gente vai fazer o quê? Vai chegar na missãozinha lá Vai usar o 2 Ah! E o detalhe, gente, ó Deixa eu apertar aqui no consumíveis Porque isso aqui é uma grande sacada Que as vezes o pessoal não sabe Talvez o consumíveis aqui, ó Clicar Vai ter isso aqui, ó Aqui, ó Decodificador Dispositivo usado De uso único Usado para invadir automaticamente os painéis de controle Beleza? O que vai acontecer? Deixa eu apertar ESC aqui, ó Vamos vir aqui em opções E a... Teclas de atalho Tá vendo aqui? Personalidade, teclas de atalho A gente vai ter aqui no Y Quer ver, ó Você pode ir para o outro lugar, tá, gente? Mas a gente vai estar aqui, ó Deixa eu ver se eu passei Passei Ah, tá, tá X Cadê o? Porque o Y tem a função Onde você está usando lá Mas é automático Mas eu queria que você pudesse mudar Você pode até mudar Mas vai ser o Y, tá, gente? Eu não vou mudar aqui Ali você pode configurar também, tá Se você quiser, tá, gente? Pode colocar Pode perceber que no meu mouse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Eu tenho o quê? Um, dois, três, quatro Beleza Pode mudar se quiser Tá E aqui, quer ver? Bacana Ok, tá vendo? O meu mouse 4 e 5, ó Botão 4 e botão 5 Certo? O que eu fiz aqui, ó Vou até mostrar para vocês aqui, ó Deixa eu sair daqui Vamos lá Aí depois no consumíveis, lembrando Botão 4 e 5, né? Aqui no consumíveis, ó Na posição, ó É... 4 e 5 Peraí A posição 4 E... Ah, não tá aqui, ó M5 e M4, tá vendo? Opa, desculpa Tá vendo aqui, ó M4 ali, ó M4 e M5 são os meus, ó Meus atalhos, tá vendo? Ali, ó Espaço 6, M4 Lembra que não tinha lá em cima? E M5 Esse aqui é os meus atalhos, beleza? Tá vendo esses botões E vamos lá fazer a missãozinha Essa vai ser rápida Essa missão aqui vai ser rápida Já estamos daqui Ah, no hard baby frame 103, 4? Até esqueci Bom, vamos continuar aqui Em Saturno Missão de espionagem em Dione, tá? Lembrando Que inimigos são level 120 e 123 Mas... Opa, deixa eu jogar o solo Pra ninguém atrapalhar Que é mais fácil Dione Basicamente aqui Vai ser assim, gente A pessoa na missão Tá com a energia full Aperta o 2 E sai em direção A espionagem Ou A, B, C Os lasers Lembrando Os lasers E a fumaça passa, tá, gente? A fumaça passa pelos lasers Sem acionar, tá? Vem aqui, ó Dois, ó Pá Tô usando dois, ó Beleza? Aperteu dois Ele que dura muito tempo, ó Até confunde Ó Desculpa, filho Não vou escanear meu bicho, não Tô usando dois, tá? Mais nada Usa-o Quer passar direto? Não, pra cá Passei Beleza, é tão rápido Que o jogo até se perde Tá aqui, ó Ah, por cima Por cima Peraí Esse aqui Eu me confundi agora Aí, filho Tá aqui Hum Pra cá Ali, ó Sua fumacinha Não precisa usar A sua cópia, tá, gente? Só usa Sua fumaça, ó Vem aqui Vou ter que cair no chão Qual que eu vou apertar? Vou apertar aqui o X Certo, ó X E vou apertar o Y Pum Pega o dois E voa Plá, plá, plá Tá, tem lá Tem a sentinela Ele vai ter a sentinela aqui, ó Aperta de novo o X E o Y Beleza? Ah, e tem a Parazon Também, que legal, ó Aperta o X E Y No vídeo eu vou mostrar o que a Parazon faz Tá, esqueci Tô apertando agora O dois Pra voar Voar sim, né? Tá, é Rápido Ó, agora tô voando Pá Ó, dois de novo É, com certeza vai ter gente Meio melhor que eu Porque eu sou meio Ruizinho de fazer isso, tá? Ó, de novo Dois Pá Pá E tô indo, ó Voando, tá? Ó Tiro aqui Vou apertar aqui, ó O X De novo E o Y Ó, ele foi automático Nem apertei, ó O que eu vou fazer aqui, ó Aqui, ó Deixa eu atacar aqui, ó Apertei o dois de novo Tá saindo voando Pá E vem aqui, ó De novo, ó X E Y Tá, aperte o dois Tô voando de novo, tá? Boom Se viu que não usei mais nada, né? Nesse Esse aqui Vai com aquele bicho ruim Que eu sou Andar assim Dois de novo Lá pra cima Lá pra baixo Pera aí Tá vendo, ó Tem hora que Ah, não é pra cá É pra cá Pera aí Aqui, o bicho Roscou tudo ali Meu, é muito prático, tá? Dá pra fazer com outros personagens também, viu gente? É que o O Kong é Muito rápido Isso aqui Ó, vem cá de novo Ó, apertei X Y Decodificou Ó, tô andando, ó Tá vendo, ó Ó Por que eu tô invisível sem voar? A minha para a zoom Eu tenho 15 segundos Ó Eu nem tô voando Pra vocês verem, ó Tá no aço, né? O bicho é bravo, pai Vou apertar aqui, ó Apertei o X E o Y Agora eu vou voar, ó Pra lá Você voando, ó Viu? Pelo laser não acionou Tá vendo? Pá, pá Vem aqui Pega o bicho Tira o luzinho Desce aqui, ó Pá de novo Ó aqui, ó E pronto Finalizamos Eu consegui cair Ali Tá vendo? E Y Pronto Tá vendo? Agora é só Arrar pra fora É, né? Quando tiver fome de fumaça, gente Não tem como despertar nada Tá, tem que sair da fumaça Aperta o E Igual eu faço Tira ele pro baixo Pra baixo Pra cá Esse jogo Ele tem hora Que ele faz isso Eu me confundo Peraí É pra onde, filho? Não é pro baixo É por aqui, ó Você muda ele pra onde? Pra cá, tá certo? Ah, maldito Vai, ó Agora sim Vamos ver Olha o quanto tempo tem E dura bastante Tá vendo? Se você Quanto precisa ser melhor que eu Aí você vai conseguir Ir mais rápido que eu Acabou a minha energia Tá vendo? Não tem mais energia E foi Finalizamos Fica aqui no finalzinho Eu quero mostrar o Parazon Que é bem interessante Que teve hora que você viu Que eu não apertei o Y Ó, veio uma relíquia Pode vir coisa da própria Vara, tá, gente? Tem... A Parazon É algo que veio Ela deve ter um ano Uns dois anos Mais ou menos Que veio Ela veio quando lançaram As cuvas E você vai Podicula três mods Que você pode Além de ficar invisível Você pode automaticamente Já fazer aquilo funcionar Do decodifador Quer ver? Deixa eu finalizar nosso vídeo Aqui, ó Tá vendo aqui Parazon Vou aprimorar São três mods Que vem Que é legal Tá vendo? Nossa Parazon Intruder Oito segundos Para invadir Se tem mais tempo Para invadir Ultra Ou Ultra Sible Invisível Depois de 15 segundos Tá vendo? Clicou lá Fica invisível 15 segundos Tá? E esse auto Brush 30% de chance De completar a missão Automaticamente Beleza? Esses são os mods Que tem aqui Para Parazon Não é difícil pegar Tá? Não é difícil pegar Eu fiz um vídeo sobre isso Eu acho que deve ter, gente Víde, tá? E... Esses são poucos mods Não tem muita coisa não Falou? Deixa eu estar aqui no vídeo Se você tem gostado do vídeo Bem, bem, nosso Kong aí Liberando os planetinhas Lembrando, gente Quando você vai liberando os planetas No módulo do aço Você ganha uma escultura Tá vendo? Dos planetas Que tem aqui em cima Tá vendo? Aí você vai colocando No seu Nossa nave O que você quiser Tá vendo? Legal, né? E aí finalizamos Essa parte da espionagem Espero que tenham gostado Depois do próximo Pode ser qual Ó, tem ó Já liberou aqui Para poder extermínio E também temos aqui No mar Resgate também Daria para ver com o Kong Até mais Deixa o like no vídeo Tchau E aí E aí